Em Nova Iorque, sobe ao palco uma versão muito especial da peça O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O espetáculo é falado em língua gestual e em inglês. Cada personagem é encarnada por dois atores. É uma produção teatral como as outras. A única diferença é que é representada em língua gestual. Tudo o resto respeita a tradição teatral. A conclusão de partida é de vários atores e um ator. O grande desafio teatral para os surdos é trabalhar com as vozes dos atores. As vozes têm de estar sincronizadas com a língua gestual, o que implica mais ensaios. Não é fácil. Robert DeMay trabalha como ator há três décadas. Nos últimos anos tem constatado que há cada vez menos trabalho para os atores surdos. É muito difícil para um ator surdo. Antes era mais fácil. Havia várias companhias de teatro de surdos. Mais do que agora, houve muitos cortes financeiros nas artes, o que torna as coisas mais difíceis. É difícil encontrar trabalho. Tenho sorte por poder fazer esta peça. O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, em língua gestual, sobe ao palco em Nova Iorque até 16 de novembro.